Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste se esforça uma casa onde contribui para o setor produtividade e a mercadoria. Presidente CCITL, Jorge Serrano, relata assunto, né? A foi em abertura do Seminário Nacional com a base de sustentabilidade da economia, recurso humano, desafio da oportunidade Timor-Leste sem membro de Organização Comércio Mundial. Jorge Serrano Hadetem, CCITL Serviço Ramutico Governo, onde contribui para a produção e qualidade, inclui preparação recurso humano em uma cadeira base. Câmara Comércio Mundial, Negócio, Business, Setor Privado, Câmara Comércio, Labele Lau, sem apoio de recursos humanos qualificados, na verdade apoia, e a fato é encerrar o mesmo que está precisando. A confiança do setor privado nacional e do público, que é o CCITL, a organização do setor privado nacional, o nosso setor privado, o terceiro investimento, o Filipe Mambamalo, a boca de Zona Reino de Acre. O representante vice-primeiro-ministro Jorge Martins declara, Timor-Leste, se é membro da OMK, também usa oportunidade de acesso ao mercado do trabalho, onde há de carreira comércio, não há de quantidade de produto, mas necessidade de arranha Timor-Leste. vêmia proibência de Cuban Desconseinformativo da인enda inglês, que é uma direção de食emação, 3.80, 3.60, orais PN News. Promovem transparência, não으면 ativo de qualidade e alto definосão, não promovem desenvolvimento do setor privado. que tem benefício direito com a vida dele ao alinhamento. Vai dentro política, regulamento, leis e aspecto comércio. O benefício segundo é a libertação e diversificação de comércio. O benefício é a libertação e diversificação de comércio. O benefício é a libertação e diversificação de comércio. O benefício é a libertação e diversificação de comércio. Aliança Nudes, Jerónimo Mauno, RTTL Para mais informações, se inscreva no canal RTTL e botão de notificação. Para comentário na Fahitutang e media sosial Siraselek.